Olá, tudo bem? Sou o Airwookla. Chegou a hora da gente ver 10 minutos de fatos inúteis de League of Legends. São fatos que certamente não vão mudar sua vida. Mas eu vi algumas pessoas fazendo esse tipo de vídeo e pensei por que não fazer um para o nosso LOLzinho aqui no Brasil? Então, aí vai. Espero que você goste. Quanto mais baixo o elo, maior a frequência de FKs em uma das equipes. Agora, falando em regiões, a região do Brasil é onde tem o maior número de FKs. O pessoal simplesmente sai da partida ou tem o PC ruim e acaba ficando sem jogar. O primeiro campeão do LOL inventado foi o Singity. E olha só que belezinha ele não era na época do lançamento. Essa era a splash art do campeão. E in-game, o negócio era ainda mais bizarro, cara. Coisa linda. Hoje em dia, o League of Legends está com 153 campeões. Sendo que em 2009, o LOL lançou com 17 campeões. Esses aqui. E na sequência, no mesmo ano, lançou mais 25. O Atrox é um campeão inspirado no Balrog que o Gandalf enfrenta no filme Senhor dos Anéis. É onde ele fala aquela frase icônica lá. You shall not pass. Você não passará. Então, o Atrox é inspirado naquele demônio. Uma das skins mais raras do LOL é o TF Pax. Isso porque pra você conseguir o código da skin, você precisava ter participado dos primeiros eventos que rolou de League of Legends. Numa época que o LOL não era um jogo tão popular. Agora, ilegalmente, você pode adquirir a sua através do Ebay. Gastando coisas do tipo 2 mil reais, 6 mil reais. Comprando uma continha. E, aparentemente, tem a skin do TF Pax lá dentro. Utilizando o item quebra-passos, o item mítico, a Vay agora consegue transformar o Q dela no Ultimate do Skarner. Ela, basicamente, consegue puxar os caras. É quase como se fosse o Insec do Lee Sin. Utilizando, em vez do Q, de um pula numa ward e do R, você utiliza o Q da Vay e ativa do item quebra-passos. Basta, quando você tiver pra acertar, você utilizar o item e aí você puxa todo mundo. O Eda Riven tá bugado, cara. Se você ficar spamando ele, você vai encontrar algumas paredes onde a campeã simplesmente vai pra outra dimensão. É, ultrapassa umas paredes absurdas como se estivesse usando um flash ou um tipo de teleporte. E não tem sentido algum, cara. E vem, pula pro outro lado, cara! Quanto mais baixo o elo e quanto mais alto o elo, maior a taxa de rendição. Quem tá jogando normal game se rende 40%, o que é quase que a mesma frequência que a galera se rende no gramestre e no desafiante. E agora falando em regiões, você pode achar que o brasileiro nunca desiste. Mas a verdade é que a gente desiste 18.9% do tempo. Quem nunca desiste mesmo é o pessoal da Turquia, que desiste apenas 15% das partidas, dando surrender. O nome DIN, se você olhar pro seu teclado agora, você vai ver que as letras formam um 4. Elas estão posicionadas de uma forma que se você desenhar um 4, você consegue escrever o DIN. O Baron é um anagrama para Roshan, a criatura neutra mais forte do Dota 2. Esse aí é o Roshan, que no Dota 1 era uma criatura toda de pedra, né? Agora ele não é mais de pedra, mas o nome de Roshan ainda tá, ainda permanece. E o que diabos tá acontecendo nessa partida? A paciência não explica. A Janna é a única campeã que consegue colocar escudos em torres, e também é uma das poucas suportes que você consegue ser solado, tomando um outplay do Ultimate que nem da DUN. No Life e Fim é o nick do jogador com o maior nível dentro do League of Legends. Ele tem nível 2700 e 57. O menino jogou pouco logo. Se jogando de brawn você alimentar um poro, ele ganha um bigodinho, tá? Pelo jeito o biscoito que você dá modifica a genética do poro. Muito similar ao que vai acontecer aqui no Brasil, né? Segundo algumas pessoas, se a gente tomar vacina. Obviamente, isso é uma mentira, né gente? Só no League of Legends mesmo, pra nascer bigode na galera depois de comer um biscoito. O League of Legends foi lançado em 27 de outubro de 2009. E se você ver a nota dele no Google, é de apenas 3.4. Tem muita gente aí votando 1. Uma dessas pessoas foi Renato Câmara, que disse, tive uma peça de experiência com esse jogo. Ele disse, para competir em igualdade é preciso gastar dinheiro. Caso contrário, a pessoa demorará muito tempo para adquirir tudo de forma gratuita. Para competir em igualdade com outros jogadores, você precisa ter todos os campeões habilitados. E isso leva muito tempo. Renato não sabe jogar, gente. Maokai é o anagrama para I am oak, que significa eu sou carvalho, que é um tipo de madeira, um tipo de árvore. Outro sujeito que, se você rearranjar as letras do nome, vira outra palavra, é o timo, que originalmente vem da palavra emote. Quanto mais baixo o seu elo, mais dura a partida. E quanto mais alto o seu elo, menos dura. Com exceção no ferro. Porque no ferro, por alguma razão, as partidas duram um pouco menos. A primeira equipe a pegar inimidor, ganha 90% dos jogos. A primeira equipe a pegar o First Blood, ganha 60% dos jogos. A alma do dragão mais valiosa é a alma da montanha, que dá ao time que pega ela 89% de taxa de vitória. Mas de qualquer forma, as outras almas também tem uma taxa de vitória muito similar. No ambiente de solo kill, o time azul tem uma chance de vitória maior do que o time vermelho. Agora, na flex, por alguma razão, é justamente o contrário. No servidor brasileiro, 82% dos players estão no ouro ou abaixo disso. E apenas 3% está no diamante, ou melhor. O Rammus é o personagem do LoL com menor número de falas. Inicialmente ele tinha mais falas, mas elas acabaram sendo deixadas de lado. Ele ficou conhecido pelo OK. E é isso aí. Nas falas do Heimer, você encontra uma referência ao Dia do Constitucional das Galáxias, um livro do Douglas Adams, muito conhecido. A esquina do Jax, Jax Jaximus, presta uma homenagem a um garoto que faleceu. É uma homenagem vinda da Make-A-Wish Foundation, que trabalha com crianças que têm doenças graves entre 2,5 e 18 anos de idade. Essa é pelo meu amigo. A homenagem ficou eternizada na fala do campeão. Inicialmente, o design do campeão Mumu era para ser uma criança que foi mumificada. Mas, por alguma razão, não sei porquê, a Riot achou que isso era meio dark. Isso aí era pesado demais. Então, transformou o protótipo de criança em um Yordle. Aí que tá. O que são Yordles? Os Yordles é uma raça de espíritos que normalmente assume a forma de mamíferos bípedes. Então, entre eles, no League of Legends tem o Cork, o Fizz, o Rumble, a Tristana, o Veigar e mais alguns poucos outros. As pessoas pegam um pentakill basicamente uma vez a cada 1.500 partidas. Em outras palavras, a sua chance de pegar um pentakill é basicamente em torno de 0.06%. Metade de 1%. Uma chance bem baixa. O First Blood mais rápido, obviamente, vem de um Blitz que pegou aqui o dentro de 26 segundos e 169 centésimos. Agora, o maior número de sentinelas colocadas numa partida vem de um jogador Dijana, que colocou 4.018 moites. Como ele fez isso? A campeã mais banida do mundo é a Samira, com 51% de banhente. Agora, no Brasil, as coisas, obviamente, são diferentes. Por aqui, a galera gosta de banidários e Iassu. Em 2014, a Riot anunciou que a sua playerbase passava dos 67 milhões de jogadores mensais. Agora, em 2019, esse número já passava de 80 milhões. E só que no Brasil, pelo menos jogando ranqueada, a gente tem 1.700.000 nicks registrados. Hoje em dia, no LoL, a gente tem 7 irmãos. Kayle e Morgana são as mais famosas, mas a gente também tem Lux e Garen, Ash e Sejuani, Draven e Darius, Nasus e Renekton, Cassiopeia e Catarina E, obviamente, o Yoni e o Iassu. A skin do robô triste, a Mumu, ela tem uma animação diferenciada quando você aperta R. Quando você pressiona o R, basicamente, o que fica no contorno ali são emotes de tristeza. Ele coloca vários emotes de carinha triste ao redor dele. Hoje em dia, a gente tem poucos feitiços de invocador. Provavelmente você conhece todos de cabeça. Mas, antigamente, a gente tinha diversos diferentes, cara. Feitiços como Fortify, que deixava as torres invulneráveis. Como Promover, que fazia o mesmo efeito da Flâmula de Comando, um item que a gente tinha até pouco tempo atrás. Promovia o mínimo, e aí ele ficava mais forte. Surge, que te dava poder de habilidade e ataque speed. Isso aí que foi removido já não tem muito tempo. E também, Revive, que permitia com que, se você tivesse morrido, você apertava isso aí, o cooldown era de 540 segundos. Coisa de maluco. Então você voltava com um buff de 125% de move speed. Você pode imaginar a frequência que as pessoas não pegavam isso aí pra trolar, né? Morriam, apertavam a sub, andiam lá e se matavam de novo. E é isso! Chegamos ao final do vídeo, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo deu um trabalhão, cara. Se você puder deixar o seu like, agradeço muito. Muito obrigado, um beijo na sua bunda, e tchau!